Versos do Coração Minha linda, razão da minha vida Usado os meus desejos Você sabe, faço tudo por seus beijos O seu rosto delicado, o seu olhar que me fascina Te encontro aos meus lábios Sua boca que delícia É minha mente viajando Com apenas o seu beijo O tesão que nos atende ao despertar do desejo A sua voz sussurrando bem pertinho do meu ouvido Tu dizendo que me ama e quer ficar comigo Barreira nós enfrentamos Estamos firme e forte Quem pode com nós é Deus Abaixo de Deus é a morte Nada abala esse amor Que é puro e verdadeiro a Deus E aos orixás faço agradecimento Caô, cabecilha Caô, cabecilha Que não é digno de dó Mas sim de muito respeito Você é minha riqueza Meu ouro, meu diamante Você é tudo pra mim Tudo de mais importante Amor de verdade é o nosso Provamos pra muita gente Que amar é ser feliz Meu amor é consciente Talita é pra você Que eu fiz essa canção É o M Se provoca São versos do coração Zé Polvinho Olho grande Invejoso Atrasalado Nada disso nos abala Nosso amor é inabalável Eu sempre te protegerei Pois você é minha tutão Essa fiz para você São versos do coração São versos do coração Sempre te protegerei São versos do coração Talita fiz pra você Nem o infinito de palavras Pode explicar o nosso amor Que é forte como uma rocha Lindo como o céu Vivo como o brilho das estrelas Versos do coração De um MC apaixonado Para o amor da vida dele Talita Te amo Se amar é viver Vivo porque te amo Se querer é poder Tenho poder porque te quero Te amo Te amo Enfrentou tudo comigo Do meu lado Tu ficou Mesmo nas dificuldades Tu provou o seu amor Mesmo nas dificuldades Provas Necessidades Me deu força pra lutar Por nossa felicidade Posso não ser um moleque Que é perfeito o melhor Na vida já passei O veneno o pior Mas você veio na terra Pra cumprir sua missão Talita Você é um anjo Que mudou meu coração Meu coração Meu anjo Mudou meu coração Que mudou meu coração Pra você eu fiz essa canção São versos do coração São versos do coração Te amo amor Te amo Você é minha riqueza É pra você minha tudão É pra você minha tudão Te amo Te amo Te amo É pra você minha tudão Estúdio dos brutos No comando DJ São versos do coração São versos do coração É o MC provoca É o MC provoca É um MC provoca É o MC provoca É o MC provoca É o MCrovna Obrigado.